E chegou a hora de fazer uma retrospectiva da corrida espacial em 2023. Vamos ver agora os detalhes nessa reportagem. Estamos chegando ao final de 2023, um ano marcante para aquela que podemos chamar de nova corrida espacial. Quase meio século após a última missão lunar da NASA, o panorama atual é bem diferente. As grandes potências, incluindo a China, colaboram entre si na mesma medida em que competem nas missões espaciais. E um dos principais objetivos nesse sentido está em uma presença humana contínua na Lua e usar o sucesso desses trabalhos como base para futuras missões a Marte e além. 2023 foi um ano expressivo para o turismo espacial, com o início das missões da Virgin Galactic que levaram turistas civis para experimentar a gravidade zero. Na parte de pesquisas de asteroides, grandes destaques neste ano foram o retorno das amostras do asteroide Bennu e o lançamento da missão Psyche, que visa estudar um objeto metálico bem distante do nosso planeta. Neste ano, os superfoguetes deram as caras de vez. A Artemis 1, lançada em novembro de 2022 para a órbita da Lua, mostrou um pouco do que tem sido feito com o Space Launch System da NASA, de 98 metros de altura. A versão dele, que vai levar a humanidade de volta ao nosso satélite natural com a missão Artemis 2, recebeu todos os motores em setembro. Enquanto isso, os avanços com o Starship da SpaceX, apesar de explosões e em testes, foi considerado um sucesso. Ele decolou duas vezes em 2023 e é considerado simplesmente o foguete mais poderoso já construído. A empresa espacial de Elon Musk também teve muito a comemorar com o foguete Falcon 9, que estabeleceu um novo recorde de reutilização. 2023, aliás, ainda não terminou para os superfoguetes. O Vulcan Centaur, da norte-americana United Lounge Alliance, deve voar pela primeira vez em 24 de dezembro, véspera de Natal. Grandes marcos espaciais também foram obtidos pela Índia, que se destacou ao pousar no Polo Sul Lunar com a missão histórica Chandrayaan-3. A Rússia, por outro lado, sofreu um revés com o fracasso da missão Luna 25. Os indianos também lançaram uma missão incrível ao Sol e não devem parar por aí nesses trabalhos fora da Terra. Por sua vez, um dos grandes nomes da exploração espacial nos últimos anos, a China fez mais descobertas fascinantes sobre água na Lua e anunciou planos ambiciosos, incluindo a respeito de abrigos para taikonautas em ambiente lunar. Em 2023, os chineses informaram oficialmente que pretendem levar os astronautas à superfície da Lua ainda nesta década. Um grande impulso para as expectativas da China foi a instalação completa da Estação Espacial Tiangong no mês passado. Nesta parte de laboratórios orbitais, A Estação Espacial Internacional enfrentou um ano mais complicado devido às tensões geopolíticas. Porém, os países continuam convivendo e trabalhando juntos normalmente por lá. A busca por vida em outros planetas continua a ser um tema central. De Marte a Júpiter, indo além dos satélites gelados dos nossos vizinhos, as missões espaciais de 2023 abriram novos caminhos para as viagens para além do nosso planeta. Inclusive, de um modo mais profundo, com o lançamento do telescópio Euclid, que foi projetado para estudar o universo escuro e que divulgou as primeiras imagens de teste em agosto. O ano de 2023 foi realmente intenso nesta nova corrida espacial. E o olhar digital acompanhou tudo atentamente, com transmissões ao vivo dos lançamentos mais importantes e históricos, matérias exclusivas sobre missões e trabalhos espaciais fora do nosso planeta e muito mais.